2, escape direto, destacando o meu estilo, força, lenda, estilo Van Dizel Salve galera, pra quem não me conhece, sou Natal Bahia, acadêmico de medicina Tenho base em fisiologia humana, gastronomia, educação física, etc E todos esses estudos aí, fisiológico, anatômicos, todos, de todas as profissões aí Que leva o lado da academia, né, da hipertrofia, do Kuching e Booking Então vamos lá, hoje eu vou falar pra vocês sobre suplemento versus comida, né galera Suplemento versus comida, ou comida versus suplemento, né galera O que acontece, tem gente que fala que você fazendo a sua dieta na base só da comida Você vai ficar grande, entendeu, e fala que suplemento é caro, entendeu E fala que só na base da comida é natural, você vai ficar grande, vai ficar mais barato E você não precisa comprar suplemento, entendeu O que é suplemento galera, porque a gente precisa do suplemento O suplemento ele contém substâncias, ele contém nutrientes que o nosso corpo não produz Entendeu, ou que consegue adquirir da comida só que em muitas poucas quantidades Entendeu galera, então o suplemento é o que? Ele é um aditivo pra você conseguir o seu objetivo muito mais rápido Entendeu, ou seja pra emagrecer, ou seja pra ficar, pra engordar, né Pra ganhar massa, pra ganhar peso, entendeu O que acontece, uma creatina ela tem doses de, ela tem doses minúsculas na carne Principalmente na carne vermelha, porque ela é forte A carne vermelha é a mais forte de todos, em proteína, creatina, tudo Entendeu, encontrado na carne vermelha O que acontece, pra você chegar a uma dose de um suplemento de creatina Um scoop de uma creatina, de um suplemento que você toma ali no copo Pra você chegar na carne, você teria que comer em cada refeição 5 quilos de carne Você teria que comer uns 10 quilos de carne em cada refeição Pra você chegar ao nível da dose do suplemento que é a creatina que vem em pó, né No suplemento aí que a gente toma Entendeu, é, o, sobre a proteína, o Nutrimassa Pra você conseguir altas doses de proteínas Você tem que comprar muita carne vermelha, muita carne de frango E chegar ali a dose elevada pro teu corpo Entendeu, o que acontece Já a proteína, ela é, ela já vem uma, a dose que você quiser Dependendo por scoop Se você for chegar a fazer uma conta de proteína da comida e do suplemento O suplemento é, é, sobre valores O suplemento vai sair muito mais barato, galera, entendeu O suplemento vai sair muito mais barato Pra você comprar de proteína que vem num pote de suplemento de 150 reais Pra você comprar em comida, você vai ter que comprar 500 reais de comida Entendeu, galera Então, o suplemento é obrigatório pra quem malha Entendeu, não existe essa de você querer malhar por conta Entendeu, pra hipertrofia não E pra emagrecer também não Entendeu, galera Então, o que acontece Você vai pegar E, resumindo pra vocês O suplemento, ele é a melhor opção Pra quem quer emagrecer ou ganhar Claro que a pessoa vai ter uns ganhos, entendeu Quando ela entrar na academia, os ganhos naturais Que é o que? Um centímetro, dois, três de braço Estourando três Se a pessoa for muito magrela E comer muito bem E treinar muito bem Entendeu Emagrecer também Você vai emagrecer Aquela quantidade no começo Mas o dia que você não malhar Que você comer algo O seu corpo vai engordar duas vezes mais do que você já era Entendeu, galera Porque, igual eu falei no vídeo passado Isso é DNA Quando o seu DNA, você nasceu pra ter aquela estrutura O seu corpo vai fazer de tudo pra ele manter aquela estrutura Entendeu, galera Então, resumindo pra vocês O suplemento, ele é muito mais barato Sai muito mais em conta comprar Do que você querer fazer a sua dieta só na comida Claro que o suplemento, ele não substitui uma comida Entendeu Você sempre tem que tomar depois de uma comida Entendeu Ou nas horas da tarde Quando é um lanche mais simples Você pode tomar um suplemento também Você pode tomar um suplemento antes de malhar Depois de malhar Mas sempre nos horários corretos de comer De almoço Janta Café da manhã Tarde Você sempre tem que estar comendo Mantendo a sua dieta Entendeu, galera Então, o suplemento Ele é muito mais concentração Ele é muito mais forte Do que qualquer alimento que você possa comprar E muito mais barato Muito mais em conta E é obrigatório Para todos os atletas Que querem mudar o DNA do seu corpo O que ele não é Conseguiu uma estrutura Que não é Do DNA dele Entendeu, galera? Então, tamo junto aí Curte pra nós aí Compartilha, entendeu Natan Valanga Repassa pra galera Comenta sobre o assunto Posta no Face E é nóis Tamo junto Grande abraço Ferrari no curso Bemuda Taquitel Camisa regata No capítulo